10 mil pessoas foram às ruas da capital gaúcha na maior mobilização popular das últimas duas décadas no Brasil. Manifestantes protestaram na noite de ontem contra o alto preço do transporte e gastos excessivos com as obras da Copa do Mundo. O Comando da Segurança Pública do Estado afirma que a ação policial foi necessária para preservar patrimônio e integridade física da população. Prefeitura de Porto Alegre anuncia nova redução no preço das passagens através de corte de impostos municipais. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Há mais de duas décadas desde o movimento Fora Color, o Brasil não vivia um clima de mobilização de massas como o atual. Milhares de pessoas foram às ruas das principais cidades brasileiras para pedir um Brasil mais justo, inspirados em um movimento que iniciou no mês passado em Porto Alegre, em defesa da redução do preço das passagens. Na noite de ontem, mais uma vez, a concentração aconteceu no centro da capital. No final, uma pequena leva de manifestantes depredou patrimônio público e privado. O país mudo não muda. Então, eu acho que o país, se as pessoas vão para a rua, alguma coisa acontece. Está acontecendo alguma coisa e eu acho que vai ter um resultado no fim. 17 de junho de 2013. Passo municipal lotado. Cartazes por todo o lado. Entre as principais reivindicações do movimento que tomou ruas e avenidas, a contrariedade com os gastos públicos para a realização da Copa do Mundo e o pedido da redução do valor da passagem de ônibus na capital gaúcha. Desculpe o transtorno. Estamos mudando o Brasil. Não é por causa de obras da Copa, mas por causa de consciência, que é o mais importante. O grupo deixou o passo municipal e, neste momento, está no viaduto Imperatriz Dona Leopoldina e segue pela avenida João Pessoa. Segundo a Brigada Militar, neste momento, mais de 10 mil pessoas participam do protesto. No cruzamento das avenidas João Pessoa e Ipiranga, o protesto pacífico deu lugar a atos de vandalismo. No confronto com este grupo de manifestantes, o batalhão de operações especiais usou bombas de gás lacrimogênio e efeito moral. Clima extremamente tenso e a fumaça já começa a ficar muito forte, prejudicando também quem está aqui. Os olhos começam a ficar vermelhos em função da fumaça muito forte de gás lacrimogênio. O confronto já dura uma hora, tanto deste lado quanto do outro lado da avenida Ipiranga, como a gente observe por questão de segurança. A Brigada Militar pede que a imprensa permaneça até o limite daquela viatura. Houve depredação de containers ao longo de toda a avenida João Pessoa. O corpo de bombeiros foi acionado. Este ônibus foi apedrejado. Já este ficou completamente destruído pelo fogo. A gente estava meio apavorado, né, porque fazer o quê? Os passageiros sumiu todo mundo, né? O que jogaram? Não jogaram, nós não jogaram nada. Até inclusive fui lá, eles não foram, eles foram no... Para descer e até era fogo? Não sei, começaram a jogar pedra. Eu estava dentro do ônibus, começaram a jogar pedra, quase me atingiram. Mas eu acho que agora a polícia vai chegar e vai resolver o problema, né? Os pedras. O nosso não tocou fogo. Nos ônibus, derrubaram o ônibus, quebraram tudo. Ali na hora, como é que... Desceu todo mundo, abrimos as portas. Não, não, esses caras não fizeram nada para nós, temos tudo certo. Perto da meia-noite, o governador avaliou o episódio. Nós estamos perante acontecimentos surpreendentes no país, né? Com uma mobilização que não tem uma direção política definida, né? Que não tem bandeiras unificadas nacionalmente. E que manifestações importantes da sociedade, principalmente a juventude, e que descambaram, em boa parte do país, para ações violentas que, na minha opinião, atrapalham, inclusive, a própria qualidade do movimento, né? Mas, em determinados momentos, a Brigada Militar foi obrigada a reagir para a protesta. E segundo a Brigada Militar, 45 pessoas foram detidas ontem devido aos excessos durante os protestos. A Secretaria de Segurança Pública avaliou o trabalho da polícia como extremamente correto, profissional e eficiente. O apelo à violência foi da minoria, mas deixou marcas. No centro, onde iniciou a mobilização, o principal alvo foram as agências bancárias. Vidros quebrados em bancos públicos e privados. E população sem serviço. No bairro Cidade Baixa, o desabafo ficou nos muros e também nos containers de recolhimento de lixo. 52 ao todo foram queimados ou depredados, assim como 6 ônibus. Aqui no Departamento de Identificação do IGP, os manifestantes não estragaram só a fachada. Eles também danificaram a porta principal de acesso. Aqui pelo chão ainda está todo o vidro quebrado. Eles entraram no prédio e causaram estragos do lado de dentro. As pedras abriram caminho. O monitor de TV, o caixa eletrônico, o scanner, computadores e máquinas fotográficas. Tudo quebrado ou fora do lugar. Com o trabalho de limpeza, os cerca de 200 atendimentos diários ficaram suspensos. E muita gente teve que voltar sem atestados de antecedentes ou carteira de identidade. Eu não sabia que tinha alguma coisa acontecido. Eu gostaria de agora entender um pouco mais por que essas coisas aconteceram e por que tem raiva, sim. O atendimento ao encaminhamento da carteira de identidade só a partir de segunda-feira. Mas a gente quer na quinta-feira já abrir para a entrega da carteira que já está emitida. Antes disso, não tem condições. A gente está com os vidros quebrados aí. Não pode estar expondo a população a se machucar. E a gente vai ter que criar uma entrada que é alternativa também. Então a gente pede hoje e amanhã para poder se organizar. Na manifestação, 45 pessoas foram presas. 10 eram adolescentes e dos 35 adultos, 10 continuam presos. Esses flagrantes foram aceitos pelo Ministério Público. Segundo as forças da segurança do Estado, são pessoas diferentes das presas na semana passada. Mas as estratégias são as mesmas. Sempre ao final do movimento, sempre em determinado momento da caminhada, enfim. Os sites, as redes sociais, inclusive, estão noticiando mecanismos de proteção dos depredadores. Orientando o que eles devem usar, quais são os equipamentos de proteção que eles devem se utilizar para que as ações da polícia porventura, se ocorrerem, não os atinjam. Então, esse é um sistema que está na rede. Esse é um fenômeno novo que a polícia tem, sim, se debruçado. A inteligência da segurança pública continua tentando identificar ações criminosas individuais e pede à população que envie imagens e denuncie. O mesmo vale para denúncias de excessos cometidos pelos próprios policiais. A Brigada agiu de forma absolutamente correta, competente e eficiente dentro do quadro. É lógico que toda conduta, eventualmente irregular, de algum servidor da Brigada Militar, nós temos canais, nós estamos abertos, estamos receptivos, porque essa é a nossa forma, sempre foi, aqui na Secretaria, de recebermos denúncias e encaminhá-las para o devido à punição, se for o caso. Os protestos contra o aumento das passagens de ônibus que iniciaram em Porto Alegre no mês passado se alastraram pelo Brasil. Também tiveram eco em outros países. São mobilizações que têm a marca de uma nova realidade global, ainda longe de ser compreendida por políticos e intelectuais. Há exemplo do que aconteceu no episódio da Primavera Árabe e nos protestos nos subúrbios de Paris no ano passado. O doutor Alfredo Pena Vega, coordenador do Observatório Internacional de Reformas Universitárias da França, que está, nesse momento, em um evento acadêmico na capital gaúcha, conversou esta tarde sobre o assunto com a nossa equipe de reportagem. O sociólogo e pesquisador da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris já estava em Porto Alegre ontem. Para ele, a mobilização aqui no Brasil integra um fenômeno global, a globalização ou mundialização do protesto. Se você pega hoje a geopolítica das protestas e dos movimentos sociais, você vê que tem na Europa, praticamente em todos os países, consequência da crise. E você também tem na Turquia, movimento espontâneo, que praticamente há estabilizado o sistema político de um país que era, entre aspas, estável. Analisando a movimentação das ruas no Brasil, ele destaca a espontaneidade de um protesto sem líderes, de jovens que querem ser reconhecidos e que não se sentem representados pelo atual sistema político, mas também considera o contexto em que isso ocorre. Ninguém pode esquecer as lutas sociais para poder rescatar a democracia no Brasil. O modelo econômico foi um modelo que respondeu ou responde ainda a umas categorias sociais que precisam justamente de um Estado, entre aspas, protetor. E uma característica marcante dos movimentos que vêm revolucionando o conceito de democracia participativa nesta nova realidade global é o uso das redes sociais como ferramenta política. A internet é cada vez mais utilizada para articular manifestações sociais. Douglas é estudante de jornalismo e participou do movimento em Porto Alegre nesta segunda-feira. Para ele, a cobertura colaborativa é fundamental no acesso à informação. Através das redes sociais, a gente criou uma ferramenta, utilizou de uma ferramenta chamada Storyfy, que congrega conteúdos, posts, tweets, tudo o que é produzido das manifestações do Brasil inteiro. Tu pode congregar e construir uma reportagem online, através do que os próprios manifestantes tweetam, passam de informação. O movimento Fora do Eixo realiza mobilizações em todo o país e incentiva a produção cultural e jornalística independentes. Segundo a gestora Fernanda Quevedo, que também esteve na manifestação, as redes sociais são importantes, mas não essenciais no posicionamento político da população. As redes sociais, eu acho que elas contribuem demais, são um avanço da tecnologia que a gente se utiliza. Mas na verdade, e eu acho que isso é bem claro para todo mundo que trabalha com comunicação, não é a internet que revoluciona, são as pessoas que se utilizam da internet para revolucionar determinados espaços, determinados contextos, narrativas, histórias, enfim. E os reflexos das mobilizações populares continuam em todo o país. Hoje, vários municípios e capitais brasileiras anunciaram a redução no preço das passagens de ônibus. Em Porto Alegre, o prefeito José Fortunati determinou o corte no imposto sobre serviços, cobrado no setor de transporte. Um dia depois da grande manifestação que reuniu milhares de pessoas em Porto Alegre, a administração municipal deu um passo à frente. No dia de hoje, já encaminhei à Câmara Municipal de Vereadores a concessão da isenção do ISS em 2,5%. Isto vai permitir que, levando em consideração os cálculos do Tribunal de Contas do Estado, levando em consideração a isenção do PIS com fins já concedidos pela Presidenta Dilma e mais a isenção dos 2,5% do ISS de que a passagem de ônibus. Assim que o Tribunal de Justiça decidir, porque a passagem está congelada, há uma decisão judicial, Assim que o Tribunal de Justiça decidir pela liberação, eu imediatamente decretarei a passagem do transporte coletivo de Porto Alegre em 2,80 reais. O prefeito ressaltou que o valor da passagem de ônibus reduzir para 2,60 reais, como pede a mobilização, é quase impossível. Com a isenção do ISS que estou fazendo, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre está subsidiando o transporte em 15 milhões de reais ao ano. Vou ter que cortar de algum lugar. Como parte dos manifestantes se descontrarem as obras da Copa, o prefeito José Fortunati decidiu retirar de Porto Alegre todas as obras da Copa do Mundo. Já acertou com o governo federal. Agora só falta a formalização. Os recursos estão saindo da matriz de responsabilidade da Copa e entrando no PAC. Situação que não representa mudança nem no cronograma e nem no financiamento. Vamos evitar a chantagem que tem acontecido sobre as obras da Copa do Mundo. Chantagem como faltou areia? Engraçado. Somente os corredores de ônibus da cidade pararam. Existem inúmeras obras privadas acontecendo na cidade. Nenhuma parou por falta de areia. Então nós vamos tirar, mostrando que as obras que nós estamos fazendo em Porto Alegre não são obras da Copa do Mundo. São obras para a cidade. A única obra para a Copa do Mundo, neste momento, se chama Gigante da Beira Rio, que vai continuar numa associação entre Andrade Gutierrez e Esporte Clube Internacional. Veja depois do intervalo. Novo marco regulatório nacional da mineração deve trazer novos investimentos para a região carbonífera do Estado. Empresas gaúchas de fretamento de passageiros promovem ato público contra a nova norma que regulamenta a atividade na região metropolitana. Hoje pela manhã, um grupo de cerca de 120 empresários de pequeno porte do transporte coletivo tentou chegar ao Palácio Piratini com os veículos, mas o acesso foi barrado para evitar transtornos no trânsito. A Associação das Empresas de Fretamento de Passageiros do Estado do Rio Grande do Sul reivindica que o governo revogue a ordem de serviço expedida pela Metroplan. Essa resolução nos proíbe o acesso a um documento muito importante para nós que a Metroplan emite. Estão nos cobrando, inclusive, as taxas é a licença para transitar. Cancela o sistema de transporte terceirizado e compartilhamento. Esse transporte vem sendo executado no sistema, principalmente a nível de polo petroquímico e se estendeu pela Grande Porto Alegre. Nossos clientes já estão, desde outubro, nos cobrando e chegou agora numa fase final que nós estamos perdendo a cada semana que passa, nós perdemos 400, 500 passageiros. Os pequenos empresários atuam no transporte e fretamento contínuo, conduzindo diariamente os funcionários de mais de 200 grandes empresas da região metropolitana, principalmente as do polo petroquímico e distrito industrial de Gravataí. O governo do estado prometeu avaliar a situação. Em reunião realizada hoje à tarde, entre manifestantes da Metroplan e empresários, ficou acertado que a validade da medida provisória que permite o funcionamento do serviço de transporte vai se estender até o dia 1º de outubro, quando deve ser aprovada a nova norma para o setor. O novo marco regulatório da mineração deve atrair novos investimentos para o Rio Grande do Sul, que possui 89% das reservas de carvão do país. A proposta apresentada hoje pelo governo federal, após mais de cinco anos de debate, mantém 65% das receitas do setor no cofre dos municípios produtores. De acordo com o governo, o setor representa apenas 4% do PIB do país. Mas com as novas medidas anunciadas, a geração térmica do Brasil deve expandir. Hoje, 25% de todas as nossas exportações dependem da exportação de minérios. O Brasil é, portanto, um grande produtor mineral, com magníficas reservas minerais e amplas possibilidades de expansão da produção e agregação de valor. É uma vitória de todos que se dedicam seriamente à exploração e à produção mineral. É uma vitória da sociedade, tanto daqueles que vivem nas regiões das minas, como dos trabalhadores do setor. O novo Código de Mineração mantém a distribuição atual de royalties. 65% das receitas vão para os municípios produtores. Aqui no estado, os investimentos na região de Candiota devem chegar a 7 bilhões em 4 anos. Isso gera, gira a economia, traz riqueza, gera empregos, renda e uma expectativa de uma melhor vida para uma porção importante do nosso estado. Hoje foi mais um dia típico de outono no estado, para marcar o fim da estação, que termina na próxima sexta-feira. O amanhecer foi frio na maioria das cidades. A mínima registrada foi de 4 graus em Jaguarão. Já durante a tarde, a presença do sol deixou as temperaturas amenas. A máxima chegou aos 23 graus e 6 décimos em Campo Bom. Vamos ver, então, como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. O deslocamento de uma frente fria provoca chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. A estabilidade se concentra do centro ao norte do estado. Em algumas cidades pode ser forte e com rajadas de vento. Nas demais regiões, a quarta-feira deve ter muitas nuvens e a entrada de um ar seco e frio derruba as temperaturas. Chove na região metropolitana e as temperaturas caem no fim do dia. Máxima de 17 graus na capital. No litoral sul, pode haver chuva isolada. Mínima de 9 em Rio Grande. Em Erechim, no norte do estado, a quarta-feira também fica instável. Mínima de 11. Já na região da campanha, faz bastante frio e o sol aparece entre nuvens. Em Bagé, a máxima não passa dos 13 graus. Na fronteira oeste, a previsão é de céu nublado. Máxima de 19 em São Borges. Veja a seguir. Programa Bota Fora coleta mais de 800 toneladas de lixo em Porto Alegre somente neste ano. Troque sua nicotina por uma vitamina. Esse é o slogan de uma campanha contra o tabagismo que aconteceu em frente ao mercado público de Porto Alegre. O projeto foi desenvolvido por alunos de um colégio da capital. Qualquer pedestre que passava em frente à tenda montada pelos estudantes era chamado a participar. Deixa ele aí. É esse aí. E agora é o presente da senhora. É esse aqui no pacote fora mesmo? E o presente é a troca da nicotina por uma vitamina, representada pela bergamota. A mobilização dos alunos pretende conscientizar quem ainda não conseguiu largar o vício. Já pensei, já tentei e nunca consegui. O projeto foi apoiado por Neuza, que parou de fumar há um ano e tem alguns truques para se manter longe do cigarro. Não fumando primeiro tu vai indo, dá vontade, tu come uma bala, uma coisa. E é assim que eu vou indo. O trabalho voluntário dos alunos mostra a importância de ter uma alimentação saudável para o combate ao tabagismo. Quando a gente incentiva alguém, conversa, explica as consequências que isso pode causar, os males, as pessoas às vezes aceitam e procuram mais ajuda do que se elas não receberem nenhum tipo de ajuda, nenhuma ajuda de outras pessoas. Uma rima interessante, né? Troca a nicotina por uma vitamina e tirando da pessoa um problema, que é o cigarro, e dando a ela um presente, que é uma vitamina. Pessoa se alimentando bem, a tendência dela é conseguir largar o cigarro com mais facilidade. Desde o início do ano, mais de 800 toneladas de lixo foram recolhidas em Porto Alegre, através do programa Bota Fora. O projeto recolhe desde sofás e eletrodomésticos até restos de vegetação. Para o seu José, descartar tudo que não tem mais utilidade é uma oportunidade de limpar a casa e o pátio, além de fazer até economia no bolso. Achei que é bom, então esse dia a gente pega e já recolhe tudo, né? Porque eu até ia pagar aí para a caçamba, e aí não precisou. Até foi bom o dia, vem aí, eu digo, vai, vou botar tudo para a rua, né? Eu tenho um dia especial, até é bom que a gente já junta tudo e limpa o pátio. Pedaços de madeira, restos de vegetação, utensílios domésticos, entre muitos outros resíduos que não fazem parte do recolhimento diário de lixo, podem ser depositados na frente das residências, nas datas definidas como o dia do Bota Fora. Um dos objetivos do Bota Fora é garantir o destino final adequado desses resíduos, né? E ele consiste basicamente em dois momentos. Um primeiro momento que é a divulgação com a data e o horário do Bota Fora, que estimula e informa as pessoas para que elas retirem aqueles móveis em desuso, eletrodomésticos e resíduos, lixo em geral, que se acumula em casa e não sabe o que fazer, né? O Bota Fora tem essa finalidade. E, num segundo momento, é a operação, propriamente dita, de recolhimento. Só no ano de 2013, o DMLU já recolheu mais de 800 toneladas de resíduos em 57 comunidades das zonas norte, sul e leste. O programa Bota Fora é uma oportunidade para a população, principalmente da periferia, descartar aquele lixo que não faz parte da coleta comum. Eu não queria limpeza na rua. A gente não tem onde colocar esses lixos grandes, né? Então é ótimo. Muito bom, maravilhoso mesmo, por causa de rato, por causa da sujeirama, né? Tudo limpinho, eu acho muito bom. O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo e uma reputação de democracia racial, mas os negros permanecem ausentes dos salões do poder. Esta frase aparece no cartaz do documentário Raça, uma coprodução Brasil-Estados Unidos, do cineasta brasileiro Joel Zito de Araújo e da documentarista norte-americana Megan Millan. Raça apresenta a história de três pessoas na linha de frente da batalha contemporânea pela igualdade racial. Em São Paulo, um famoso cantor negro lança uma emissora de TV. Em Brasília, o único senador negro luta pelo Estatuto da Igualdade Racial. E na zona rural, uma neta de africanos escravizados defende os direitos de sua terra ancestral. É uma espécie de reality show, né? As pessoas vão ver essa intimidade de histórias muito brasileiras, de assuntos que são relativamente invisíveis na mídia presente, né? Eu acho que isso vai acrescentar alguma coisa na vida das pessoas que veem o filme.